Diga onde você vai A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeira, que essa dança é porreira Mas não vem cuidando, o cabo da vassoura é pior, cenoura você pode se dar mal Diga onde você vai, eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Diga onde você vai, eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Oh, menininha, só se eu vá Danço contigo até de manhã Oh, menininha, só se eu vá Danço contigo até de manhã A dança da bruxinha, a dança preta, a dança louca Agora todo mundo vai dancinha da maçã A dança da bruxinha, a dança preta, a dança louca Agora todo mundo vai dancinha da maçã Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira, que essa dança é por vira Oh, oh Pitipi, 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 pitipi Mas não me cuidado com o cabo da maçã, ela é piada Senhora você pode se dar mal Diga onde você vai, eu vou barrendo Música Diga onde você vai, eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Diga onde você vai, eu vou barrendo